E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Áreas de instabilidade estão ainda pelo interior paulista. Ontem choveu muito isoladamente à tarde, inclusive num festival de música em Interlagos. A chuva deixou o litoral passar em branco em vários momentos do dia. O calor até apareceu, todo mundo aproveitou. E a segunda-feira também começa quente em todo o estado. Um ciclone extra-tropical se forma no litoral do Rio Grande do Sul. Vai trazer ventos e vai originar uma frente fria que vem por aí. Já aparece a formação de chuva lá no sul. Ela vem gradativamente para o estado de São Paulo a partir do fim da tarde e da noite de hoje. Começa pelo sul, na divina do Paraná, depois vai invadindo o estado. Principalmente a faixa leste. Portanto, amanhã dia de guarda-chuvas. À noite já chove também no litoral. E vamos ter aí a queda da temperatura que hoje chega aos 34 graus, com sensação maior do que isso, no litoral. 34 na capital, 35 a 37 no interior. Amanhã as temperaturas caem. E na quarta-feira caem um pouco mais. Refresco vem por aí. Grande abraço a todos. O momento tempo. Amém.